Vamos nós com essas flores, nadando em uma frase de poesias, escrita por nós em lençóis amarrotados, trocados noite e dia. Sabe, podia ser um perfume qualquer, no entanto, era o seu perfume da cor dos seus sonhos, o meu melhor remédio para uma noite de insônia. Como venta forte na surpresa das lembranças, ao vento que sinto em meus cabelos brandos. Cheiro das flores lilás da esperança e nos verdes lindos da sua elegância. O abraço suado precisa de esperança para alcançar onde desejar, mesmo que os pés calejados não deem mais conta de andar. O sol do meio-dia forte, firme e quente me norteia a cada dia a mais. Minha sorte começa nos teus braços quentes, que não é superado nem pelo sabor do engano. Você pode colocar teus dentes em meus lábios, assim como a noite quente em minha carne. Saboreio nas tuas brincadeiras de criança, lembranças que na minha mente só existia no sonhar. O mundo hoje está cheio de distrações, que me atrapalha de pensar. Sua voz trêmula me tira a atenção, e no som dos teus tons me encho de emoção. No rosto me corre a lágrima tão singela, que no instante tento disfarçar. Mas nessa situação, prefiro a distração de me perder, na fonte dos lábios a entoar. Talvez seja uma perigosa situação, porque fico imaginando um futuro que talvez nem ocorrerá. Talvez seja uma perigosa situação. Talvez seja uma perigosa situação. Talvez seja uma perigosa coisa. Talvez seja uma perigosa Halald Detval Patrplantar. Talvez seja uma perigosa para tierras. Talvez seja uma perigosa caliza trader, reported paral drinks, Talvez seja uma perigosa máng que elemor illnessesíamos dire象. Obrigado.